Eu adoro música, adoro tocar meu violino. Eu me concentro, eu viajo na música. Isso me encanta. Eu gosto da música, porque ela me traz paz, ela me traz uma sensação de bem-estar. Até porque dizem que a definição da música, diz que a arte de manifestar diversos afetos e sentimentos da nossa alma mediante o som. E o que a gente toca nos traz alegria, traz paz, felicidade. Eu gosto, gosto muito, me sinto bem. Me sinto bem. Uma das coisas que a música traz é disciplina. Muita disciplina. Se não tiver disciplina, tem que praticar. Não tem como errar. Então, trazendo isso para o nosso negócio, ou para a vida, tem que ensine. Então, se o aluno for dedicado e ele tiver um porquê, ele aprende. Qualquer pessoa pode fazer o nosso negócio. Isso a música também trouxe esse benefício também. Ele é um negócio de pessoas. Ele se trata de evolução humana, de crescimento pessoal, de melhoramento humano. Então, eu tive que mudar tudo. Eu me transformar. Ser mais humilde, ter mais paciência, amar mais o próximo, me apaixonar por pessoas. É o que eu faço, tento fazer todo dia. Essa mudança, a melhor coisa que teve. Porque a gente, vivendo bem em casa, tudo acontece na nossa vida. Estando bem dentro de casa, dentro da nossa família, o que vem é lucro. Meu nome é Noêmia Barbosa, sou professora e sou a gerente de amante. Meu nome é Lino Barbosa, gosto de tocar violino e sou um gerente de amante. E somos forever! Meu nome é Lino Barbosa, sou professora e sou a gerente de amante.